A missão do Rotary é servir ao próximo, difundir a integridade e promover a boa vontade, paz e compreensão mundial por meio da consolidação das boas relações entre líderes profissionais, empresariais e comunitários. Como principal ação de nível mundial, está a campanha de erradicação do pólio. O Rotary investe com recursos próprios na compra de vacinas para serem distribuídos em vários países. Registramos aqui a presença do palco principal, do mandiríssimo prefeito de Jacopina, Tiago Dias, ladeado por secretários municipais, diretores e coordenadores. Registramos também as autoridades bancárias, comandante da 4ª Civil Municipal de Anuncio, Anuncio Dias, o governante da 4ª CPM, o nome da Sônia e também, o governante Tio Guilherme, um 3ª CPM. Se governante da 4ª CPM, o leav smart craft artists, comandante da 5ª CPM, homotinos Scania CPM. Boa! Boa! Boa!